Por que os fariseus perseguiam a Jesus? Qual era a causa desse possível atrito que havia entre os fariseus e Jesus? Por que eles não gostavam de Jesus? Queriam matá-lo? Religião e religiosidade sempre existiu desde o princípio até aos dias de hoje. Os fariseus eram uma seita judaica onde seu principal interesse era a observância à lei de Moisés. Os fariseus tinham a lei de igual valor à tradição dos anciãos com as escrituras. Acreditavam em vida após a morte e na existência de demônios. Tinham grande influência social e política. Podemos crer que Jesus era uma oposição a eles, por muitas razões. Embora os fariseus valorizassem a lei mosaica, mas Jesus nunca os condenou por seguirem a lei. Jesus condenou a hipocrisia deles. Eles viviam de aparência. Temos um exemplo em Mateus 23, verso 23, naquela parte conhecida onde fala sobre o dízimo. Jesus disse aos fariseus, Ai de vós, fariseus hipócritas, que dizem mais o edro, o hortelã e o cominho, e desprezais o mais importante da lei. O juízo, a fé e a misericórdia. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Este foi um bom exemplo. Jesus não os condenou por darem o dízimo que era da lei, mas por desprezar o mais importante da lei, que era o juízo, a misericórdia e a fé. A base da lei de Deus é o amor. Se não houver o amor, fica tudo perdido e sem sentido, e era o caso dos fariseus. Os fariseus desprezavam as demais pessoas. Eles criticavam Jesus por se envolver com os demais. Eram uma seita exclusivista e preconceituosa. Os rituais cerimoniais da lei só tinham valor e significado para quem tivesse comunhão com Deus. Por isso, primeiro a pessoa deveria mudar o seu interior, o seu coração. Senão, o sacrifício de animais e os rituais mosaicos não teriam nenhum valor para aquela pessoa. Hoje, temos apenas duas ordenanças deixadas por Cristo à igreja, a ceia do Senhor e o batismo nas águas. E como sendo algo simbólico, só tem valor e significado para uma pessoa que se arrependeu de seus pecados. Ou seja, para um convertido. Não salva, mas acompanha o salvo. A conversão antecede o batismo. Primeiro se converte e depois se batiza. Atos 2, 38. Pedro disse, Arrependei-vos e seja batizado para perdão dos pecados. Se não, não passa de um banho de água, à toa. Primeiro a pessoa passa por uma mudança interior. Só assim terá valor e significado. Os fariseus viviam de aparência e gostavam de chamar a atenção. Veja na parábola do fariseu e do publicano, Lucas 18, verso 9 ao 14. Está escrito assim, E disse também essa parábola a uns que confiavam em si mesmos, os fariseus, crendo que eram justos e desprezavam os outros, os fariseus. Dois homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira. Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, e nem ainda como este publicano. jejuo duas vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, que passa a ser justa por causa dos seus próprios esforços, não tem consciência da sua própria natureza pecaminosa. E isso ainda acontece hoje. A salvação por méritos, salvação pela guarda do sábado, por não comer porco, por não fazer isso, por não fazer aquilo, por não beber café, é por méritos, de obras mortas. Veja que o publicano estava consciente do seu erro, do seu pecado. Arrependido, se voltou a Deus para obter perdão. Veja também que os fariseus colocavam a tradição acima da palavra. Veja em Marcos, capítulo 7, na tradição dos anciãos, onde eles criticaram a Jesus por não seguir a tradição de lavar as mãos. Mantinham a tradição humana acima da revelação de Deus. Como fazem os adventistas, por exemplo, nos dias de hoje. Jesus condenava toda a tradição que entrava em conflito com a palavra. E hoje ainda existe esse tipo de coisa. Os fariseus confrontavam com Jesus desde o princípio, desde o seu nascimento. Podemos crer que um dos motivos é que Jesus os tinha como falsos. Os fariseus não reconheciam Jesus como o filho de Deus. Eles tinham Jesus como uma ameaça. Veja que Jesus, quando ressuscitou Lázaro, quiseram matá-lo, temendo que Jesus iria atrair muita gente devido aos seus milagres. Eles nunca tiveram interesse em crer em Jesus pelos sinais. O foco dos fariseus era a religião. Eles tinham medo de perder popularidade para Cristo. Isso se aplica a religiosos de hoje, como as testemunhas de Jeová, por exemplo. Eles dizem que todos os milagres das igrejas evangélicas são do diabo. É uma opinião ligada à religião. Se enquadram na mesma blasfêmia dos fariseus, onde eles atribuíram ao diabo os sinais de Jesus devido à religiosidade. Então, a causa é a mesma dos fariseus, o exclusivismo. É a opinião ligada à religião. Se enquadram na mesma blasfêmia dos fariseus, a atribuir milagres ao diabo devido à religião. Algo ligado à religião. A causa é a mesma dos fariseus, o exclusivismo. Claro que nem tudo o que vemos é de Deus. Mas, de acordo com a Bíblia, devemos julgar para ver se está em conformidade com a Bíblia. 1 João 4.1 1 Coríntios 14.29 Os fariseus perseguiam a Cristo por motivos religiosos. Jesus foi morto por motivos religiosos e políticos. Os fariseus temiam perder a popularidade para Cristo. Jesus era oposição. Os fariseus guardavam a lei. Jesus veio cumprir a lei. Os fariseus criticavam a Cristo por não guardar o sábado. Jesus não guardou o sábado ao pé da letra, pois a prioridade era a vida humana e a salvação nas almas. Por estes e outros motivos, houve este conflito entre Jesus e os fariseus. Tudo movido à religião, a interesse próprio, que também tem nos dias de hoje. A religião em si não une, ela separa, como era naqueles tempos e continuará sendo. Não sabe compreender que todo o povo que serve a Deus faz parte do corpo de Cristo. O povo é o corpo de Cristo, independente da igreja que pertença, religião cristã. Mas o espírito dos fariseus ainda opera entre nós. é isso aí, então obrigado a todos, clique em gostei, se inscreva no canal se gostou do vídeo e até o próximo.